Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 12, que são as aplicações das leis de Newton. Bom, vou falar dos tipos de força. Nós temos dois tipos de forças importantes em mecânica, as forças de campo e as forças de contato. Quando eu digo mecânica, não só em mecânica, na verdade, em toda a Física. Bom, as forças de campo são aquelas que não precisam de um contato físico, tá certo? Então, na verdade, são forças como a força gravitacional, certo? Quando eu falo força gravitacional, estou falando do piso, né? É uma força assim, né? Quando eu falo da força elétrica, também é uma força de campo, criada pelo campo elétrico, tá? E a força magnética. Então, são aquelas que não precisam, você não precisa, tá? De um contato físico, tá certo? Essas são exemplos, assim, de força de campo, tá? Já a força de contato são aquelas que precisam, logicamente, de um contato físico, né? Então, um exemplo delas, nós já estudamos, né? Falamos na aula passada, força normal, né? A força normal, ela é chamada reação normal de apoio. Então, se tem apoio, já tem contato. Então, a gente já sabe que é uma força de contato, né? A força que nós vamos estudar hoje também é a força de tração. Nós temos a força de atrito, né? Que também é uma força de contato. E temos mais outras forças que também são forças que, necessariamente, você precisa de um contato, ok? Então, na verdade, nós temos essas duas forças. As forças de campo, causadas por um campo, não precisam de contato. E as forças de contato, que, logicamente, você precisa de um contato, né? São aquelas que você tem que ter contato entre corpos, ok? Então, senhores, agora vamos falar de uma força importantíssima, que é a força de tração, ok? Força de tração também conhecida como a força de tensão, tá? Só ocorre quando temos cabos ou fios. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho aqui uma brincadeira que é o cabo de guerra, né? Eu tenho o indivíduo A e o indivíduo B puxando cada um para o seu lado, tá ok? Então, por exemplo, aqui a corda, né? O cabo, né? Então, no caso cabos, eu falo cordas também, tá? Ou fios, é quando vai ocorrer a força de tração, tá certo? E ela tem como características. Bom, quais são as características da força de tração? Para começar, ela é desenhada assim, ó, na direção do fio, tá certo? Então, tem que estar na direção do fio. Para fora do corpo, tá? Então, na verdade, como é uma força de ação e reação, ó, ela tem que estar desse jeito aqui, ó. E é um par, tá? E esse par é sempre igual, né? Lógico que vale a mesma coisa, né? O mesmo valor aqui, né? E junto ao corpo. Repare, na direção do fio, o fio aqui está na horizontal, então as duas trações vão estar na horizontal. Para fora do corpo, então para fora do corpo A, para fora do corpo B, tá? E junto ao corpo. Então, está junto do corpo A e junto do corpo B. Geralmente, a gente desenha assim. E aí, a tração a gente representa pela letra T, ok? Justamente T de tração ou tensão, tá certo? Então, essa é a representação. Na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo, ok? Agora, vamos resolver um exemplo, né? Eu tenho aqui dois corpos A e B. Eles estão em cima dessa superfície horizontal, tá? O corpo A tem massa 7 kg, o corpo B tem massa 8 kg, tá? E eles estão sendo puxados por uma força de 60 N, tá? Nessa superfície aqui, tá? É a força F. Sabendo que não há acrito, eu quero saber duas coisas. Primeiro, eu quero saber a aceleração que esses corpos estão submetidos, tá? E a força de tração no fio. Uma das coisas também que a gente geralmente comenta é que o fio não tem massa, ou seja, a massa dele é desprezível, e que ele não estica, ele é inextensível. Senão, seria uma mola e seria outro tipo de problema, ok? Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiramente, você vai ter que desenhar as forças que atuam nos dois corpos, né? A gente vai fazer o isolamento dos corpos. Só que agora você não precisa desenhar os dois corpos separadamente, tá? Nós temos aqui, então, a primeira força, que é o peso. Aqui é o peso de A. E aqui nós temos o peso de B, ok? Bom, esses dois corpos estão apoiados, né? Então, existe uma força chamada força normal, né? A reação normal de apoio da superfície no corpo. Então, aqui nós temos a normal em A e aqui a normal em B. O detalhe é que, nesse caso, como não há movimento no eixo vertical, é porque a normal e o peso se anulam, ok? Então, a gente já pode dizer que eles vão se anular, né? Mas, Douglas, eu preciso desenhar. É bom que você saiba que existem ali duas forças se anulando, né? Mas só há movimento em que sentido, Douglas? Na horizontal. E se só há movimento, senhores, no eixo horizontal, né? É sinal de que o cabo, o fio ali que está ligando os dois corpos está sendo puxado. E como é que está sendo puxado, né? E como é que eu desenho, né, essa tração? Na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo. Na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo. Está aqui, ó. Bem simples, certo? Duas trações. A partir de agora, o que eu faço, Douglas? A partir de agora, senhores, é a segunda lei de Newton, para a gente poder calcular a aceleração. Só que eu vou escrever uma equação para o corpo A e uma equação para o corpo B, ok? Então, vamos começar escrevendo a equação da segunda lei de Newton para o corpo A. Vamos lá. No corpo A, só há uma força puxando ele, esse corpo, no sentido do movimento, que é a tração. Então, ela já é a força resultante. Então, tração é igual a massa de A, que é o corpo A, vezes a aceleração. Já no corpo B, senhores, olhe bem, eu tenho duas forças, eu tenho F e tenho T. Mas quem está ganhando é a F, já que o sentido do movimento é para a direita. Logo, a resultante será F menos T, igual a massa de B, porque é o corpo B que eu estou analisando, vezes a aceleração. Senhores, isso é um sistema. E se você somar as equações, somar as equações, é lógico que, somando as equações, as trações, né? A nossa esquerda ali, da igualdade, se anulam, né? Então, só fica o quê? F igual a... Bom, aqui eu posso colocar MA vezes A, mais MB vezes A. Eu posso colocar em evidência. Então, fica MA mais MB vezes a aceleração. Bom, o que era bem simples, eu já podia ter feito isso como se fosse um sistema único, né? F puxando os dois corpos juntos seria a massa dos dois vezes a aceleração. Só que, nesse caso, né, senhores? Há uma questão, né? Imagina, eu não teria as duas equações. É onde eu vou encontrar a tração, né? Agora eu vou calcular o valor de quem? Da aceleração. Como? Substituindo. Vamos lá? A força vale quanto? 60. A massa de A vale 7. A massa de B vale 8. E eu quero a aceleração, né? 7 mais 8, 15. Aí eu jogo 15 dividindo para o outro lado. 60 dividido por 15. A aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Acabei de encontrar, então, senhores, a aceleração dos corpos. Os dois estão submetidos, nesse caso, à mesma aceleração, já que eles andam juntos. E, a partir daí, calculada a aceleração, é lógico. Eu posso encontrar a tração e eu vou já escolher a minha equação. Vai ser a primeira equação porque eu já acho direto. Então, tração é igual à massa de A, que é 7, vezes a aceleração, que é 4. Logo, a tração é igual a 28 newtons. O importante dessa questão é você saber desenhar as forças. Então, a partir de agora, nós temos mais três forças. Eu tenho o peso, que é sempre vertical e para baixo. Eu tenho a normal, que é perpendicular à superfície. Reparem que aqui ela forma ângulo de 90 graus com a superfície. E eu tenho, também, quando tem fio, a força de tração no fio. Ok? Agora, vamos ao exemplo 2, onde eu tenho dois corpos. E eles estão ligados por um fio. Só que, agora, esse fio inextensível de massa desprezível passa por uma polia ou uma roldana, sem atrito. A polia só serve para, realmente, passar o fio. O corpo A tem massa 3 kg, o corpo B tem massa 2 kg e a gravidade é igual a 10. Eu também quero, na questão, a aceleração e a força de tração no fio. Bom, Douglas, como é que eu resolvo isso? Bom, da mesma maneira que você fez a outra questão. Você vai desenhar as forças que atuam no corpo, né? Você vai isolar esses corpos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho peso de A, peso de B, vertical e para baixo, sempre. Tá ok? Alguém está apoiado? Sim, só o corpo A. Nesse caso aqui, reparem que a normal... Normal em A, né? Vai anular o peso, né? Por quê? Porque o movimento do corpo A, senhores, certamente é para a direita. Certo? E o movimento do corpo B, certamente, é para baixo. Porque ele vai puxar, já que o sistema não tem atrito. Então, o corpo A anda para a direita e o corpo B vai descer. Com certeza, já que não há atrito aqui. Então, a normal em A, ó, já anula quem? O peso de A também, ó. Já foi embora. Certo? Eles são exatamente iguais. Então, a normal de A é o peso de A. Tá? Tem fio? Tem fio. Se tem fio, tem tração. Então, ó, na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo. E aqui também, ó, na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo. Sempre assim. Tá certo? E agora nós vamos montar a equação da segunda lei de Newton, tanto para o corpo A, quanto para o corpo B. Vamos lá? Primeiramente, vamos montar para o corpo A. Reparem que no corpo A, senhores, só há uma força puxando ele no sentido do movimento, já que a normal e o peso se anulam. É a tração. Então, ela já é a força resultante. É massa de A vezes a aceleração. Já no corpo B, senhores, você pode dizer para mim o que acontece? Eu posso, ó. Pb é maior que a tração, já que o corpo B desce. Então, ó, Pb menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Senhores, novamente, isso é um sistema. Eu somo as equações, certo? Somando as equações, já deu para perceber que a tração ali, ela desaparece, certo? Ela desaparece. Então, só fica para mim assim, ó, Pb, né, o peso de B, já colocando em evidência, Ma mais Mb vezes a aceleração, que é aquilo que eu quero. Só há um problema nessa questão, é que eu não tenho peso de B, mas nós podemos calcular aqui do ladinho, ó, calculando o peso de B, senhores, o que é peso? É massa vezes a aceleração da gravidade. Como a massa de B vale 2 e a gravidade 10, então o peso de B é 20 newtons. Eu só preciso disso para calcular agora a aceleração. Logo, eu vou ter que 20, que é o peso de B, é igual a massa de A, que é 3, mais a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é aquilo que eu quero. Bom, 3 mais 2, 5, né, pega o 5, joga dividindo para cá, 20 dividido por 5, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Sendo a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado, né, nós agora podemos calcular, senhores, o valor da tração pegando uma das duas equações, é lógico que eu vou usar a primeira, né, aqui de cima, né, que diz o seguinte, ó, que a tração é a massa de A vezes a aceleração. E aí eu posso substituir, a massa de A é 3, né, a aceleração é 4, então a tração é igual a 12 newtons. O importante, pessoal, eu acho que vocês já perceberam, é nós desenharmos as forças com as características que elas têm. Nós já sabemos 3, o peso, que é vertical e para baixo, a normal, que é sempre perpendicular à superfície, saindo dela, sempre perpendicular à superfície, saindo dela, e a tração, que é na direção do fio, para fora do corpo e junto ao corpo, ok? Amigos, um grande abraço e até a próxima aula.